Olá, meus queridos amores, tudo certinho com vocês? Espero que esteja tudo na paz do Senhor, que corra tudo da melhor forma possível, que o dia hoje de vocês seja esplenoroso, né? Bom, como vocês sabem, eu sou a professora Rosa Emane, a nossa, né, a nossa pró ali é a pró Cristiane, mas que ela gosta de ser chamada de Cristo, vocês já sabem que eu já falei várias vezes disso, né? E eu vou começar a me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelos negros na altura do ombro, tô trajando um gelenco branco, uma blusa branca, e atrás de mim, né, tem a logomarca, né, da Prefeitura de Ferreira de Santana e da Secretaria de Educação do município. E eu uso também, né, um óculos vermelhinho. E vamos lá, como eu já falei, eu sou a professora Rosa Evânia, né, e eu trabalho com vocês a disciplina Geografia. Hoje, né, a nossa aula do sétimo ano será a aula 21. E essa aula 21, ela é continuidade, né, da aula 20, né? Então, o que será que a gente vai falar nela hoje? A gente vai falar, né, sobre a rede de comunicação no Brasil e vamos dar uma ênfase às fake news, isso mesmo. A gente vai continuar falando, né, sobre como é que se instalou essa rede, a gente vai entender a importância dela até para esse desenvolvimento, né, econômico, como ela interfere hoje nas transações comerciais e como também a gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente observa nessa rede, porque nem todas essas informações, elas são verdadeiras. São as famosas fake news, e que tem destruído os governos, tem que destruído as cidades, destruído até populações. Olha o caso agora desse período, né, que a gente tá vivendo de pandemia. Quanta informação, né, que não era verdadeira, a gente recebeu. Então, a palavra fake vem da ideia de falso e news, a ideia de notícias. Então, essa rede de comunicação, que é, né, tem essa capacidade de comunicar, de informar as pessoas, infelizmente, que estão sofrendo o ataque, né, de hackers, que são as pessoas que divulgam, né, informações falsas. E essas informações, às vezes, geram um pouquinho de confusão na cabeça das pessoas. Eu botei essa imagem aí, né, do sinalzinho, né, do Wi-Fi, e tem, né, esse nariz comprido aí, relembrando aquele personagem da literatura chamado Pinocchio, que toda vez quando ele mentia, o que acontecia com o nariz dele, né, o nariz crescia. E aí tem a pessoa digitando aqui, né, ou no caso o hacker, que passa essas informações que não são verdadeiras e que confunde, às vezes, né, as pessoas. Vamos lá? Bom, então, a gente tá vivendo uma era digital, onde praticamente a informação está, né, na palma de nossa mão. Informação sobre tudo, né, informação sobre saúde, informação sobre o comércio, informação sobre educação, informação sobre a vida dos outros, informação sobre cotação de coisas, das nossas contas, das nossas redes sociais, tudo que você, né, Zé, hoje a gente tá ali quase que praticamente na palma da mão. Você quer saber alguma informaçãozinha? Você tá ali na palma da mão, tá tudo ao alcance da mão da gente. Essa é a ideia geral que se tem quando a gente fala dessa questão digital. Mas aí vem a grande pergunta, e que nós já até vimos um pedacinho disso na aula anterior. Será que é pra todo mundo mesmo? Será que todo mundo tem acesso a essa informação? Será que todos os domicílios têm acesso à internet? Será que todas as pessoas têm acesso a um celular? Tem acesso a um notebook, um computador, um tablet, um iPod, sei lá, um iPhone, uma série de coisas aí? Será que a gente tem mesmo isso? Então são questões que a gente deve observar e que tá muito ligado à questão da distribuição de renda, né, a quantidade de dinheiro que cada pessoa tem, as classes sociais que elas fazem parte. À medida que eu vou, né, subindo nas classes sociais, eu vou tendo mais acesso a esses meios de comunicação digital. E à medida que as classes elas vão, né, mudando, a gente vai percebendo que vai caindo esse acesso, vai perdendo um pouco essa oportunidade de ter esses aparelhos. E nesse momento que a gente tá vivendo agora de pandemia, se falou muito nisso, né? Ah, tem aula online, mas não é todo aluno que tem celular, não é todo mundo, não é todo aluno que tem um computador. Muitos desses alunos, eles têm essas aulas usando o computador, né, de parentes, como o pai, a mãe, o irmão mais velho. Então a gente, né, quando a gente vive numa era digital, a gente deve entender também que tem as exclusões digitais, né? Então, vamos lá? Bom, aqui um dado, né, do IBGE diz assim, a maioria dos brasileiros acessa a internet para trocar mensagens. Esse é um perfil, né, dos brasileiros. A gente tem os nossos dados móveis que usam, que a maioria disso também é utilizado, né, na banda larga móvel, que é a nossa principal forma de acesso à web, ela é usada por 94,6%, né, dos internautas do país. Há ainda, né, 63,4 milhões de pessoas sem qualquer acesso à internet. É muita gente, né? E estas dizem que não sabem usar ou que não podem pagar pelo serviço. Então, além de você ter que comprar um aparelho, você ainda tem que pagar também pelo serviço da internet para poder utilizá-lo, né, que não é, a depender do local onde você mora, não é tão baratinho assim. Na maioria das vezes já é um pouquinho salgado, mas a depender de onde você mora, né, com a quantidade de serviço, se for baixo ainda, é mais caro do que, né, quem está num local onde tem uma variedade maior e você pode escolher qual é a operadora que lhe oferece o serviço pelo custo que você pode pagar. Então, essa maioria desses brasileiros que acessam a internet, eles, né, trocam mensagens. Então, na realidade, você pesquisar coisas, estudar, buscar outras informações, elas ficam, né, de posições um pouco mais abaixo, porque o topo, o topo dessa linha são as mensagens. E foi exatamente aí o enclave que a gente percebeu agora com relação a esse período, que eles precisam, né, ter aulas, as plataformas online consomem muito desses dados e aí, consequentemente, veio um enclave, né, da internet para essa educação online. Vamos lá. Esses aqui são dados, né, de 2016. Eu gostaria de chamar a atenção que quando tiver os dados, né, de 2020 para cá, a gente vai ter uma diferença muito grande com relação a isso, né. Então, percentual de domicílios com acesso à internet segundo equipamento utilizado, né. Na outra aula, a gente estudou isso com relação a... As classes sociais. E nessa aula, nós vamos estudar de acordo com os equipamentos, ou seja, os aparelhos, celulares, microcomputadores e tablets. Os celulares estão aqui, né, nas colunas em azul. Então, todas as colunas azuis, elas representam dados referentes ao celular. A coluna, né, minha laranjinha aí, representa os microcomputadores. E a cinza, os tablets, né. Aí, o que acontece? Quando eu olho no Brasil, de modo geral, o que que eu percebo, né, sobre os domicílios com acesso à internet segundo os equipamentos? Que os celulares, em sua grande maioria, 97%, as pessoas, né, nos domicílios brasileiros, acessam a internet utilizando o celular. Então, é o aparelho mais queridinho dos brasileiros, né. É claro que não é 97% da população total do país. É 97% da população que tem acesso à internet, viu? Que lembra, né, nas aulas anteriores, que aqui no Nordeste não passava de 65% da população. Então, desses 65% do número total da população que acessa, que tem acesso à internet, né, a gente vai percebendo que aqui no Nordeste, 97,8% desses 65% que a gente estava lá, tem acesso, né, eles acessam a internet utilizando o celular. No Brasil, de modo geral, também temos um número, né, um pouco mais do que a metade, de população que acessa também a internet utilizando o computador. Ou seja, que vai utilizar o celular e utiliza também o computador. Ou somente o computador, no seu caso. E 17,8% que utiliza o tablet. Mas aí, esses são os dados gerais do Brasil. E a gente percebeu em alguns mapas até da aula anterior, que a gente tem algumas regiões que tem o desenvolvimento, né, o acesso a essa internet muito maior do que outras. E aí, bora ver se isso, né, continua aqui. Então, bora perceber por região. A gente sabe que aqui, praticamente, as pessoas, para saber qualquer coisa pela internet na região Norte, eles vão utilizar o celular. E, um percentual também expressivo, vão utilizar o micro computador. Mas a maioria deles, na palminha da mão, ali, o celular. E isso é uma característica no Brasil como um todo. Todos acima de 90%. Não importa qual é a região, o celular ainda é o aparelho mais utilizado. Até porque ele também, né, agrega uma série de funções. E, ainda, ele é bem portátil, bem fácil de carregar. E tá ali, né, bem mais próximo. Aqui na região Nordeste, que é a nossa região, né, a gente continua nessa média, né, nacional. A maioria do povo acessa pelo celular. E a gente tem quase a metade da população, né, faltando, vou dizer, 4,1, né, pra ser a metade da população que também acessa, não só pelo celular, mas também acessa pelo computador. A gente tem um número bem pequeno da população que acessa tanto pelo tablet, como pelo computador, quanto pelo celular. Mas a maioria mesmo é o celular. Por isso que quando perde esse celular, rouba esse celular, é o caos, porque a maioria das pessoas quase que tem sua vida ali, toda programadinha no celular, né. Então, o nosso equipamento queridinho, como vocês viram, é o celular. E os domicílios, né, com acesso agora a esses são dados já de 2018. E agora a gente divide, né, a gente tá dividindo aqui em duas áreas. Agora nós estamos comparando o espaço urbano, que é esse das cidades, com o espaço rural, que é aquele espaço lá do campo, né. Quando a gente observa isso, a gente percebe que o número, né, de domicílios com acesso à internet são dados em 2018, né, chamando de novo. A gente percebe que o espaço urbano ainda também vai liderar isso. Fica somente a região nordeste, que fica abaixo dos 80%, né, dos 80%. Mas a gente percebe que todas as outras regiões, elas têm essa característica. Até a região norte, né, tem mais gente na área urbana utilizando a internet do que a gente. A região nordeste, ó, ficou um pouquinho abaixo de todas as regiões que a gente tá observando no país. A área urbana daqui não é tão assim com relação à área. Mas, em compensação, a gente percebe que quase a metade da população rural tem acesso à internet, mas ainda fica abaixo, em torno dos 45, mais ou menos aí, né. A região sudeste, mais uma vez, tem esse destaque aí onde a gente tem 80 e tantos por cento, né, da população urbana acessando a internet, mesmo que seja pra ver só apenas as mensagens, né, ou que seja apenas usando os dados móveis, mas eles ainda são maioria acompanhada aqui, né, seguido da região centro-oeste. Mas, de qualquer forma, aqui o que chama atenção pra gente é o espaço rural. As áreas rurais, a gente tem a região sudeste, a região sul, como destaque, né, principalmente a região sul, como destaque da utilização aí, do acesso à internet. A região sul, ainda é do espaço do campo, ainda leva em consideração todo o agronegócio que tem lá e todo esse desenvolvimento, né, que a gente tem hoje na agricultura e nas tecnologias, né, de modo geral, por serem uma população com poder aquisitivo um pouco maior até do que as outras regiões, você vai perceber ver que até o espaço rural também tem uma condição um pouquinho melhor com relação ao restante do país, né. Então, percebam essas duas características aí. A gente tem três regiões que destacam, né, que é a região sudeste, sul e centro-oeste, com acima, né, da metade da população tendo acesso à internet. E também na área urbana, eles ainda ficam acima, né, dos 85%, né, um número considerado bom. Bom, os domicílios com casa e acesso, né, vocês estão percebendo aqui mais uma vez, onde as cores mais escuras é o que tem mais e quanto mais clarinha for a cor ali, vai diminuindo. Então, antes a gente viu isso por tabela, agora a gente está vendo distribuído no mapa e a gente tem uma visão melhor da coisa, que a gente percebe que aqui no Maranhão e no Piauí são os índices mais baixos, né, de domicílios com acesso à internet. E isso vai justificar também um pouco ao grau, né, de distribuição de renda daqui desses dois estados, né. É o que vai chamar a atenção aí nessa região por serem estados mais pobres, estados que até a própria geografia do lugar, né, principalmente no Maranhão, com a instalação, né, das dunas, o processo um pouco de gastificação, a própria região semiárida, isso já vai dando uma característica um pouco, né, de empobrecimento da região e aí assuntos como internet vai ficando, né, para depois, artigos como internet ficando para depois. Mas, de modo geral, se confirma aquela ideia que a gente tem até dos gráficos anteriores, que a gente tem a região sudeste e a região sul como o carro forte, né, de acesso à internet. O que que isso significa? Que tem maior informação, que tem maior oportunidade de compra e ter maior oportunidade de negociação, maior oportunidade também de variedades, né, de programas, de produtos que você pode oferecer utilizando essa rede aí. E, consequentemente, já é a região mais desenvolvida do país com esse, até porque as indústrias também puxam isso, né, para que tenha essas redes funcionando melhor. Então, a infraestrutura aí acaba sendo melhor e as outras regiões do país precisam, até carecem um pouco dessa infraestrutura que, às vezes, fica tudo voltado, né, as empresas que mexem com esse ramo da economia ficam mais voltadas para esse eixo aqui da região sudeste e a região sul por conta do desenvolvimento econômico. Bom, aí agora, né, a gente, depois que a gente já falou que a gente tem acesso a essas informações, que elas melhoram as transações econômicas, que elas, digamos assim, alinham, né, os relacionamentos, que elas encurtam as distâncias, né, no espaço que você pode estar conversando com alguém do outro lado do mundo, né, e nem estar gastando nada nessa ligação, que ela favorece a compra e venda de mercadorias nos mais diversos tipos de sites que a gente tem, então, desenvolve, né, a economia, aumenta o produto interno bruto, mas aí, como é que são essas informações? São sempre verdadeiras? Lembra lá do início? Como é que a gente vê isso? Como é que a gente sabe disso? Como é que eu me prevenho, né, com isso? Então, a qualidade das informações trocadas na internet, eu preciso observar algumas coisas quando eu entro num site qualquer. Então, eu tenho que ver a credibilidade daquelas informações ali. Elas têm cara de serem verdadeiras? Elas são informações polêmicas demais? Tem outras pessoas falando sobre isso? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Será? Se você tiver qualquer dúvida, não propague essa informação, não divulgue, ela não saia compartilhando. Aí, eu vou observar esse site lá, né, ele tem atualização constante dos conteúdos, ele tá sempre mudando ali aquela interface ali, né, do site. Aquela informação ali que tá sendo colocada, tá condizente com outras informações que aquele próprio site, né, já botou. Então, você fica atento a esse tipo de coisa. É a segurança. Alguns, principalmente, né, de banco, ou que você precisa digitar a senha, fazer alguma coisa, tem o símbolozinho do cadeado, você clica em algum campozinho ali da tela, vem as informações daquilo, confira. antes de fazer, muita gente mesmo, ontem mesmo, tava passando uma reportagem, né, na TV, falando de pessoas que compram carros em sites de lelões e, às vezes, levam maior prejuízo, que você sabe que carro é um produto caro, né, e levam prejuízos e depois ficam a ver na via, não tem nem como resolver isso, mesmo dando queixo, alguns conseguem de volta, outros não conseguem. E aí, o que acontece? Você tem que ver essa questão da segurança, procurar saber se as pessoas já já falaram alguma coisa sobre aquele site, se realmente ele existe. Então, você tem que tomar alguns cuidados quando você vai trocar informações na internet. O suporte do usuário, ele tem um saque que você pode falar abertamente ali com a pessoa sobre o produto, você tem acesso a poder ver esse produto. Então, observem algumas questõezinhas. É claro que, às vezes, os sites são tão parecidos, são tão perfeitos ali que copiam quase que praticamente tudo da página do site verdadeiro, mas sempre fica alguma coisinha ali que você pode observar. A usabilidade é fácil, você chegar lá e usar aquele site, as informações, elas são, digamos assim, claras, você entende direito na hora de usar ali o que é que você está fazendo, você está sendo direcionado várias vezes para várias páginas, então, a forma como você usa ali aquela página também já é uma forma para você chamar a atenção se aquilo dali é daquele jeito ou não. Quando você acessou da primeira vez com um site que você acessa muito e precisava daquele tanto todo de informação que você ia colocar ou clicar naquele tanto de coisa para você chegar até na informação que está, como é que está organizado lá as informações ali naquele site? São coisas realmente pertinentes àquele site que está? Será que tem coisas que não está fugindo um pouco? A página está um pouco inconsistente? Então, tudo isso você deve ir observando. A qualidade intrínseca da informação. Tem erro de português, a informação, uma nega, a outra está afirmando, tem informações ali que já são antigas demais no meio de informações atuais, aquela informação aconteceu realmente naquele lugar, então você deve observar essas características aí. Algumas delas também vocês devem observar o .com.br que às vezes o BR vem antes, foi o caso até que chamou a atenção das páginas de leilões. Então, tem o nome do site, ele é quebradinho, ele já vai aquele monte de coisa lá direto. É claro que a gente que é mais leigo, a gente vai sofrer mais infelizmente com isso se não tiver o cuidado de pelo menos buscar essas credibilidades lá com relação ao site. Mas existem, hoje na internet, uma série de coisas, uma série de programinhas que chamam a atenção de como você identificar os sites fakes, que você fica às vezes trocando informação e na realidade você entrou lá e ele está só coletando mesmo os seus dados e aí já foi, já era. bom, aí eu coloquei aqui nessa outra reportagem também que foi tirada de 20 de agosto de 2018, quem escreveu essa reportagem foi o Rafael Arbulo, ele disse assim, Brasil tem mais de 4 milhões de casos de fake news no segundo trimestre, ou seja, nos meses, nos meses de abril mais junho de 2018, a gente teve mais de 4 milhões de casos de fake news. Para falar a verdade, essas aqui são as que foram contadas e foram descobertas. Imagine as que não foram catalogadas, que não foram contadas, que não foram descobertas, a quantidade de fake news que tinha. Então isso é um desserviço, é uma disfunção, vamos dizer assim, de um recurso tão importante e que pessoas pegam, gastam sua inteligência para desinformar ou para criar pânico para as pessoas e isso tem sido o problema desse mundo digital, essa questão dos fake news. E às vezes queimam empresas, dizendo de determinados produtos, acabam com a imagem de um determinado país, geram conflitos internacionais, é uma série de coisas. E ainda tem também o roubo de informações que são vendidas aí. Teve uma reportagem o ano passado que foram não sei quantos milhões de CPFs que foram retirados. Então tem uma série de cuidados que você deve tomar e esse número do CPF é esse que a gente utiliza para fazer as organizações econômicas. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tomem muito cuidado com a relação a essas fake news. Não saiam aí espalhando essas informações porque a rede de comunicação, principalmente utilizando os computadores, elas são muito importantes, mas em compensação a gente sabe também que precisa ter seguranças. E vocês que são crianças, não fiquem compartilhando essas informações assim. Peçam auxílio do papai, da mamãe para ver se realmente são, as informações são verdadeiras. e às vezes tem alguns sites e já bota a chamadinha já com informação falsa só para você abrir a página ali para ganhar mais likes, para ganhar mais visualizações. Então tem que fugir. Quando você descobrir esse tipo de coisa, fuja desse tipo de site porque aí se faz uma vez, se tem a primeira vez que praticou isso, com certeza vai praticar muitas vezes depois. Beijão para todos. Obrigada por ter ficado com a gente até agora e até a nossa próxima aula. Tchau.